Vamos tentar levar um pouco nessa rua aqui É bem íngreme Dá pra chamar É um pouquinho já, né? Só que eu quero aprender pra levar na reta, mano A reta é mais suave, tá ligado? A reta é bem mais chave Vou tentar chamar aqui de novo Vou tentar chamar de novo Qual é o problema? É que ela não tá subindo tanto, tá ligado? Mas é, tá aprendendo Tô aprendendo De primeirinha, viu? Passando neutro aqui De primeirinha, mas eu tô aprendendo Vamos tentar levar aqui do lado Tentar levar aqui do lado Olha os polis Olha os azulzinhos Eita porra, viado Tentar levar nesse pedacinho aqui O cara tá indo embora Tá indo trocar o turno Tá aprendendo Você vê que eu chamo torto, tá vendo? Ah, tá bom Dá uma treinadinha Amanhã eu vou fazer um vídeo de manhã Na Rua do Grau Aí, se ele vai ficar bom ou não Se eu tô precisando melhorar E aí, se ele vai ficar bom Porra, louco Agora deu um assunto Ah, porra, bicho, deu um assunto no caralho Que é descontrole, ó Você viu, né? Tem que é Tem que é Tem que é Tem que é Naquele jeito Tá fazendo polícia Ali, ó Cuidado